No fundo de uma cela fria O pranto molhando o meu rosto E eu revendo os meus pecados Me vi num beco sem saída Pois durante a vida eu fiz tudo errado E eu sofrendo ali desesperado Chegou um soldado, tirou as correntes E falou pra mim Você vai se livrar da morte, é teu dia de sorte Você pode E ele disse vai em paz Você não tem mais nenhum motivo pra ficar Outra pessoa vai morrer em seu lugar Eu era um criminoso e ele era sem pecado Eu estava sendo solto e ele ser condenado Eu era a malícia e ele era sem maldade Eu era a mentira e ele era a verdade Eu estava em plena guerra e ele trouxe minha paz Ele era Jesus Cristo e eu era o rapaz Ele era Jesus Cristo e eu era o rapaz Eu era um soldado Eu era um soldado, tirou as correntes E falou pra mim Você vai se livrar de mim Você vai se livrar da morte, é teu dia de sorte Você pode Você vai se livrar da morte, é teu dia de sorte E ele disse vai em paz Você não tem mais nenhum motivo pra ficar Você vai se livrar Você vai se livrar da morte, é teu dia de sorte Você vai se livrar da morte, é teu dia de sorte Você vai se livrar da morte, é teu dia de sorte Você vai se livrar da morte, é teu dia de sorte Eu era a mentira e ele era a verdade Eu estava em plena guerra e ele trouxe minha paz Ele era Jesus Cristo e eu era o rapaz Ele era Jesus Cristo e eu era o rapaz Eu era um criminoso e ele era sem pecado Eu estava sendo solto e ele sendo condenado Eu era a malícia e ele era sem maldade Eu era a mentira e ele era a verdade